À luz do Espiritismo, a explicação para os medos infantis, padrões de quatro a sete anos, teria relação com afastamento dos anjos da guarda ou com esquecimento inconsciente das vidas passadas? Os medos infantis, eles são realmente uma circunstância bastante comum. E se nós relembrarmos que as nossas crianças de quatro a sete anos não são espíritos novos, mas são almas velhas e, portanto, trazem histórias do passado, trazem conflitos de guerra, de escravidão, de violência, de assassinos, de crueldades, de desmandos. Estão reencarnados no planeta porque não são almas superiores, são espíritos que vêm para se resolver. É compreensível que, de repente, esses espíritos, ainda que habitando corpos infantis, tenham lampejos das suas histórias do passado, tenham sonhos que remetam às suas histórias pregressas, recebam a visita de determinadas entidades perniciosas que foram seus cúmplices ou seus inimigos de outras eras e que agora reaparecem, tentando, de alguma forma, reatar os vínculos de afinidade ou reatar os vínculos de ódio que possuíam do passado, produzindo pesadelos, perturbações noturnas que acontecem durante a chamada primeira infância. Segundo aquilo que nós conseguimos coletar na obra de André Luiz sobre os sete anos de idade, nessa janela que antecede os sete anos, os espíritos ainda não estão plenamente reencarnados, eles ainda trazem, Emmanuel também fala disso no livro Consolador, os espíritos não estão ainda totalmente conectados no esquecimento do ontem. Então, eles, embora já estejam plenamente ligados ao corpo físico, porque isso aconteceu no parto, mas as suas memórias espirituais ainda não se apagaram. Alguns lembram do passado, têm lampejos de memória que tenderão a desaparecer à medida que vão se aproximando dos sete anos de idade, sem ser uma data marcada como do aniversário. Mas há uma tendência de que, com o avançar da infância, as lembranças do ontem vão se apagando. No livro Recordações da Mediunidade, Ivone Pereira fala sobre isso, comentando que ela, quando muito criança, dizia onde estão as minhas roupas? Esse guarda-roupa não é o meu, meu guarda-roupa era outro. Acostumada a ter roupas mais caras, ela não se adapta muito bem com o guarda-roupa simples que a família da atual existência lhe oferecia. Ela queria usar uma peça, que era, não sei o nome mais, aquela luva que os dedos ficam para fora. Ela pede, não, e cadê a minha? É uma luva que o dedinho fica fora, só cobre a mão e o antebraço. Ela pede, mas a família dela nem conhecia esse objeto, ela pede. Depois a gente vai progressivamente perdendo, é o amiguinho, amiguinhos invisíveis, que muitas crianças têm, que brincam com esses amigos, amigo invisível que ela tem, e depois, quando cresce, aquilo vai desaparecendo. São as percepções espirituais que às vezes a gente possui e que vão se apagando no curso da nossa infância e que não indicam que seremos médium, mas é o natural processo de acoplamento. Respondendo, portanto, a sua pergunta, esses temores noturnos, pesadelos que acontecem durante a noite com crianças pequenas pode ser motivado pela visitação dos inimigos, pela visitação dos parceiros do ontem, ou simplesmente lembranças dos resíduos das nossas memórias antigas, das nossas dificuldades, dos nós não desatados do ontem, que fazem com que a gente sonhe repetidamente com determinadas cenas dolorosas do nosso passado.